Foi? Foi. Eu esqueci o nome. Mas é o principal lá do Rei do Gado, aquele principal. É, mas aí o principal não é nome, né, minha vida? Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Win. Hoje nós vamos fazer um vídeo super legal pra vocês de quem é o filho. Pra quem não sabe, eu sou filha da Beyoncé. Que parece bem, não parece, gente? É igual. Eu acho. De quem é que vocês são filhos, gente, que parecem? Eu sou filha ali de um Brad com a Jennifer Aniston. Só que aí, como teve o rodo no passado, eles foram assumir agora a minha existência só no ano de 2020 mesmo. Eu tô tentando pegar aqui um casal bacana, mas não me veio nada na cabeça. Então eu vou deixar eu como filho do mundo mesmo. O mundo me criou, filho da vida. Filhos da rua. E o vídeo de hoje é filho de quem? Você viu que a gente é filho de alguém e tu também é filho de alguém. Tu é filho de quem? Comenta aqui embaixo. E essa é a brincadeira de hoje. Não esquece de compartilhar com um amigo e também de curtir esse vídeo aqui que é super importante. Então o meu dedo tá apontando e você vai curtir agora. Curtiu? Gente, parece o namorado do Matheus. O nome do pai de Bruno... O nome dele é Bruno, tá? O nome do pai do Bruno fala por si só. É um ator muito famoso e que esteve tanto em novelas quanto em grandes produções do cinema brasileiro. Pra não facilitar... Na verdade, pra facilitar, podemos dizer que seu pai esteve na novela O Rei do Gado. Já sei. Putz, eu esqueci o nome dele, mas eu adoro explicar. Ah, eu não sei o nome de ninguém. Foi? Foi. Eu esqueci o nome. Mas é o principal lá do Rei do Gado, aquele principal. É, mas aí o principal não é nome, né, minha vida? Eu fui de Antônio Fagundes. Eu também. Isso, gente! Eu ia em Antonelli. Por que eu ia falar Antonelli? É Giovanna Antonelli. Muito bem, Bruna Games. É Matheus Maguinho. Essa foto tá tudo. Eu adorei. O Tamara, ele é modelo? Para o segundo aninho. Este aqui está mais perto do que podemos imaginar. Tem dois irmãos e nasceu a pouco menos de um aninho. Sua mãe deixou a TV de lado pra focar no YouTube. E seu pai esteve na novela de 2019, O Sétimo Guardião. Ai, quero essa tuquinha! Já escreveram? Já. Sim. Eu fui de Gil, Benck e Bruno Gagliesson. Também, Gil e Bruno. Eu também, Giovanna e o Benck. Muito. Tudo bem, todos acertaram. Este é o Pequeno Zion. Vamos para a próxima, então. Próxima. Já sei essa. Mentira, não sei nada. Vai. O nome dela é Hammer. Hammer também está duplamente inserida na competição. Tanto seu pai quanto sua mãe são famosos conhecidíssimos em Hollywood. A mãe esteve no longa de ação Até o Limite da Honra e seu pai estrelou o tão comentado filme O Sexto Sentido. Eu chutei aqui. Eu coloquei aqui, mas é porque eu não sei o nome dela. Eu coloquei aquela atriz que fez o negócio do Down, Matan. A Cruella? É, isso é Cruella. Gente, eu queria ver aqui. Deixa eu escrever. Ai, gente, eu não faço ideia. Eu falei uma coisa muito errada. Eu botei Demi Moore. Ponto para Matheus Marinho. Ai, então era bem parecida mesmo. Porque a cara da Demi Moore. Quando apareceu essa foto, eu falei Demi Moore. Falei que era igual. Esta é Hammer Willis. Filha de Demi Moore com Bruce Willis. Caraca, eu ia falar Bruce, mas a da Demi Moore eu não estou lembrando da cara dela. Legal, hein? Vamos para a... A próxima. Parece que o destino dessa família é lendário. Seu pai esteve em inúmeras produções do cinema. Inclusive no drama A Espera de um Milagre. Ai, não sei. O pai dele é muito, 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 muito famoso. Eu sei, rapinha. Mas olha só, o negócio que eu falei que eu lembro dele. Eu só não sei o name dele. Eu coloquei Josh. O que? Gente, todo americano chama Josh, alguma coisa assim. Gente, eu fui, eu chutei um Bruce Willis. Não chutei nada porque eu sei quem é o cara, mas eu não sei o nome dele. Este é Collie Ranks, filho de... Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks, Matheus. Tom Hanks. Ai, Ranks, sacerdíssima. E para a quinta pessoinha. Esta é Grace. Grace Gummer. Eu posso falar o sobrenome dela porque não tem a ver com a mãe. A mãe de Grace é uma das atrizes mais poderosas de Hollywood. Apesar de usar um sobrenome diferente de sua mãe, o talento e a aparência não escondem. Sua mãe esteve em filmes como Mamma Mia e As Sufragistas. Ela é a cara da moça do Mamma Mia. Agora qual é o nome da moça do Mamma Mia? Não sei. Gente, eu estou ruim de nome hoje, óbvio. Essa é a mulher mais famosa de Hollywood. Eu falei que o nome da mãe dela... Pode falar? Não. Fala para a gente copiar, Mati. Eu falei Meryl Streep. É isso mesmo. Eu fui Meryl Streep também. É isso, é isso. É isso aí que o Matheus... É isso, Matheus. É isso, é isso. Eu vou igual o Márcio, porque é isso. Vamos, time. Ponto para o Matheus Marinho. Como assim, rapinha? Ele foi o único que escreveu, ele foi o único que lembrou. Mas aqui, a atriz do Diabo Veste Prada. A.K.A. Meryl Streep. Meryl Streep. O coração bondoso do Matheus desse dia seria... Eu acho que o ponto é válido, porque estava todo mundo na ponta da língua, só que ninguém pegou aqui, ó. Então, ponto para os três, graças ao bondoso coração de Matheus. Matheus bondoso. Gente, já deixa o like pelo Matheus, galera. Póximo filho. Nem o nome dela podemos revelar. Tem que ser pela foto. Sua família é um império da música. É a Ivy Sey. Ela é igual um pai. Um paizão dela, ele é igual. Gente, eu não sei. Vamos lá então, gente? É, vamos que eu não sei. Vai, Matheus. Ela é filha de Beyoncé e Jay-Z. Mentira! A filha dela é pequenininha. Beyoncé, eu coloquei Bey também. Queen Bey. Gente, a filha deles é pequenininha. Como não é desse tamanho? Vocês estão loucos? Então, o tempo passa, tá vendo? É, o tempo passa. Para a sétima criancinha. Ou um condutuzinho, sabe? Tá, vai. Esta é Lourdes Maria. Lourdes é filha de uma das cantoras mais famosas. Lady Gaga. E fonte uma música que atravessou gerações. Essa eu já sei. Eu não sei quem é. Eu não sei. Ó, gente, bora lá então, hein? Camille, Bruna. Chutaram? Sim, chutei. É velha? Lourdes Maria, ela é filha de Madonna. Ah, eu coloquei também, Madonna. Muito bem. Para finalizar. Quem é esta criancinha? Ainda no mundo da música, o pai dela é um rapper muito famoso. E sua mãe tem uma das famílias mais comentadas pelo mundo inteiro. Essa tá mais easy, hein? Agora, qual daquelas que a mãe fica na pergunta? Foca no pai, vida. Coloquei a Kim. Kim e Kanye West. Muito bem. Todos acertaram. Gente, esta era fácil. Porque aí tem mais notícias sobre a família e sobre a criança. Então dá pra saber a idade, dá pra saber quem é. O resto é muito, sim, que não expõe essa vida pessoal, né? Então é difícil aqui vir da cachola, entende? E é isso. Qual é que foi o vencedor? Em terceiro lugar, ela, Bruna Gomes. Meu Deus, eu achei que fosse eu. Menina, mas eu errei tudo. Em primeiro lugar, Matheus Marinho. Gente, acho que a gente arrasou nesse desvendar aqui da filha errada da galera. Se você aí de casa já sabia, ou não sabia, ou queria saber, comenta aqui embaixo, interage com a gente, porque a gente gosta de saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando, o que vocês pensaram, o que vão pensar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem mais dois vídeos maneiros pra você assistir. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.